Jó Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Oh, mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Ele, Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A glória A glória Pra sempre Amém Amém Oh, 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 oh Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A glória A glória A glória A glória Amém Graças a oportunidade Amém 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 Lembra quando clamava meu nome e dizia sim Te amo, te quero Jesus, sempre perto de mim Na hora difícil da vida não neguei meu amor Lembrei-me de você na hora da dor Você saiu tão sozinho, esqueceu-se de mim Não lembra da dor dos espinhos, o que fizeram pra mim Mas eu ainda te amo, te quero meu filho Volte agora aos meus braços, eu ainda te espero Mas eu ainda te amo, te quero meu filho Volte agora aos meus braços, eu ainda te espero Na hora difícil da vida E o que fizeram pra mim Mas eu ainda te amo, te quero meu filho Volte agora aos meus braços, eu ainda te espero Volte agora aos meus braços, eu ainda te espero Volte agora aos meus braços, eu ainda te espero Amém, irmãos? Amém, irmãos Aleluia Peço oração pra igreja, né, irmãos? Louvado seja Deus Pra lembrar do meu esposo na oração Quer Jesus Amém Amém Digno ao cordeiro Quem foi morto Santo, santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Diga, cordeiro Que foi morto Santo, santo ele Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e é e há de vir Com a Tiação eu canto Com a Tiação eu canto No ar vestido No ar do iris Som de trovão Com a Tiação eu canto Louvores, honra e glória Pois sai poder presente O único Rei eternamente Santo, 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 santo Santo, santo, santo Eu te adorarei Eu te adorarei Santo, 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 santo Eu te adorarei Jesus 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 Louvado seja o teu nome Senhor Senhor Eu te adorarei Eu te adorarei Jesus 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 teu nome Pedra o teu nome É fôlego de vida Misteriosa Água Viva Aleluia Aleluia Nós exaltamos, Senhor Nós bendiga-nos, Senhor, nós amamos Aleluia, Senhor Nós bendiga-nos, Senhor, nós bendiga-nos Amor, 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 Senhor E desacredi-me o teu amor E desacredi-me o Senhor Pra Capitólis, pra tu efeitos, Aleluia Santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que era, e é, e há de vir Como a criação eu canto Louvores ao respeito És tudo para mim E eu te adorarei Amor, santo, santo, santo Deus Todo-Poderoso Que era, e é, e há de vir Com a criação eu canto Vão, santo, 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 santo Meu canto Amor, e tal, e tem você Tu és tudo Para mim Que eu te adorarei Agora, Hasan. Amém. Deus te abençoe, irmã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu já tinha até ouvido essa canção que a irmã cantou, mas eu nunca tinha prestado atenção assim. O quão profunda é essa canção. É tremenda. E a irmã falou ali, canção do apocalipse. Falei, canção do apocalipse vai ser derrubando tudo, quebrando tudo. A verdade não, irmão. A canção do apocalipse é mesmo isso. Digno é Jesus. Digno. Digno. Vou dizer o que vai acontecer no mundo. Vai se quebrar tudo e se renovar tudo por causa de um homem chamado Jesus. Jesus. É isso que está acontecendo e é o fim de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Haverá um novo céu, uma nova terra? Por causa de Jesus. Então é digno, Senhor. Tu és digno. Toda glória é a ti, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz por esta noite estar aqui com os irmãos, pelos irmãos que nos visitam. Que Deus os abençoe muito. E também pela vida do missionário Manuel, que vai estar ministrando a palavra. Já pode estar se aproximando aqui da tribuna. Para estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Um moço muito crente, de muita oração. E de uma caminhada grande no ministério do Senhor Jesus. Eu acredito na promessa. Aleluia. Estamos juntos. Vamos orar juntos aí. Deus vai dar vitória. Quero dizer para o irmão que o irmão é bem-vindo, tem liberdade. E pode ministrar aqui como pode ministrar lá em cima. Sinta-se à vontade como o Senhor achar melhor. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Grande Deus, Deus de poder. Tu és santo, Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor a Ti, ó Deus todo poderoso. Sim, meu Deus, que todos os céus e toda a terra acurvem-se a Ti. Glorificando o Teu nome, porque Tu és santo, poderoso. Tu és exaltado, Senhor das nossas vidas. Senhor de nossas almas. Deus vivo e poderoso, que controla todo o nosso ser e que faz sobressair a vida do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus, nós Te louvamos por este louvor, por estes períodos de adoração ao Teu nome. De louvor, de canções. Agora, Senhor, fala conosco através da Tua Palavra. Que os nossos corações sejam enriquecidos com a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe de uma maneira especial a vida de cada um de vocês que aqui estão nesta noite, reunidos nesta casa de oração. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Vamos estar lendo aqui o tema desta campanha. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. A partir do versículo 11. Quero ler somente o versículo de número 11 aqui. Com a amada igreja. Que diz assim a palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor. Por meio da Sua santa e poderosa palavra. Podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus de todo o meu coração. Por esta oportunidade que Deus me concede. De eu poder estar aqui nesta igreja. Pela primeira vez. Para poder ser o ministrante da palavra do Senhor. Agradeço a Deus de todo o meu coração. Agradeço também ao pastor Paulo Zang. Muito obrigado, tá pastor. Muito obrigado pela confiança. Pelo convite. A mim feito. Que Deus abençoe a tua vida de uma maneira especial. Toda a sua família. E seu ministério. Muito obrigado também ao pastor Walter. É pastor Walter, né. Que eu estou conhecendo hoje aqui também. Acompanhei por alguns vídeos. Que eu tenho visto de vocês no Youtube. Tenho acompanhado. Acompanhei algumas vezes. Que Deus abençoe, tá pastor. A tua vida também. A tua família. O teu ministério. E que Deus abençoe também de uma maneira especial. A cada um de vocês que fazem parte do corpo dessa igreja. Que Deus abençoe vocês grandemente também. De uma maneira especial. Estava orando ao Senhor. Pedindo uma orientação para Deus. Para mim poder ministrar a sua palavra. Aqui nesta noite. Deus abençoe, irmã. Em nome do Senhor Jesus. Estava pedindo uma orientação ao Senhor. Para mim poder estar. Vendo o que Deus queria tratar. Quer tratar conosco nesta noite. Por meio da sua santa e poderosa palavra. Neste contexto aqui de Jeremias. Neste contexto de Jeremias. Capítulo de número 29. Pastor Walter leu aqui. Já no começo. Na primeira leitura. Ele leu a partir do versículo 10. Até o versículo de número 13. Quando Jesus. Quando Jeremias enviou essa carta. Quando ele escreveu essa carta. Ele tinha um endereço certo para ela. Essa carta foi destinada. Para o povo judeu. Que estava agora. Que foram deportados. De Jerusalém para a Babilônia. Quando Jeremias escreveu essa carta aqui. Para os exilados. Em Babilônia. Foi cerca do ano 597. Havia cerca de 3 mil e poucos judeus. Em Babilônia. A gente bem sabe. No contexto dessa história aqui. Deus ele. Desde séculos atrás. Ele usa Moisés. Para poder libertar o povo hebreu. Das garras de faraó no Egito. Depois Deus leva esse povo que é escravo. Para poder fazer com que eles pudessem. No deserto. Entender. O plano de salvação que Deus tinha para eles. E uma vez eles entendendo. E agora diante de Deus. Eles se tornando uma nação. Deus iria então introduzi-los a uma terra prometida. A terra de Canaã. Terra que manava leite e mel. Porque os pensamentos de Deus para aquele povo. Sempre foram pensamentos de paz. Como diz aqui o texto. E não de mal. O povo por cerca de 400, 430 anos. Foi escravo no Egito. Só que Deus já havia feito promessas para os seus antepassados. Que. Futuramente. Deus sempre visaria o melhor. Para aquele povo. Que quando uma vez foi escolhido por Deus. Era uma das menores. Nações da terra. Porém. Deus os escolheu. Para fazer que. Por meio daquele povo hebreu. Que o seu nome viesse a ser glorificado. No meio de todas as demais nações. Espalhadas pelo mundo. Deus queria por meio. Do povo hebreu. E da nação de Israel. Tornar o seu nome conhecido. Até os confins da terra. E diz a palavra de Deus. Que então. Deus ele cumpre fielmente. O que ele havia prometido. Tira o povo do Egito. Prepara o povo. Do deserto. E depois ele introduz o povo. Numa terra que manava. Leite e mel. Só que antes de tudo isso acontecer. Deus também mostrou. Que é condicionante. Para aquela nação ser bem sucedida. Já na terra prometida. Seria a obediência. Eles deveriam perseverar. E ficarem firmes. Diante da presença de Deus. Para que eles pudessem então. Serem bem sucedidos. Em tudo aquilo que eles. Fizessem. Terra prometida dentro. Mas diz o contexto histórico. Diz o contexto da palavra de Deus. Deus cumpriu o que prometeu. O povo foi abençoado por Deus. E uma vez terra prometida dentro. Passou-se algum tempo. O povo começou a ficar bem sucedido. E começou então. A se distanciar. De Deus. E quando. E uma vez que eles. Se distanciavam de Deus. Começou então. Os inimigos ao seu redor. Começavam. Se fortalecer. E vim para cima. Da nação de Israel. E aí o povo agora. Em aperto. Eles buscavam ao Senhor. E Deus. Pelas suas infinitas misericórdias. Se deixava. Achar. Por aquela nação. E sempre Deus. Ia levantando alguém. Um juiz. Um profeta. Para poder ali. Direcionar o povo. E no final. Dar livramentos. Só que quando chega nesse período. Do cativeiro aqui. Da nação. Do povo judeu. Deus já havia falado. Por séculos. Deus já havia alertado. O povo. Por muito tempo. Que chegaria o momento. Que eles iriam. Enfrentar um cativeiro. Por conta. De eles. Terem virado as costas. Para o Senhor. E eu vejo. Dentro desse contexto. Que quando Deus permite. Então. Com que o povo judeu. Viesse. A ser deportado. Por Nabucodonosor. Pelo menos aqui. Em três etapas. Eu vejo que Deus. Ele permitiu tudo isso. Para que no cativeiro. Ele pudesse. Tratar. Com o povo. Eleito seu. Com o povo. Da promessa. Porque tudo aquilo. Que Deus ainda tinha. Para desenvolver. Por meio. Da nação de Israel. Pelo povo. Por meio. Do povo judeu. Ainda não havia sido. Concretizado. E aquilo que Deus. Promete. Ele cumpre. Deus havia. Feito promessa. Para os antepassados. Que ele. Que o nome dele. Seria glorificado. Deus havia. Feito promessa. Para Abraão. Que por meio dele. Seria abençoado. Todas as demais. Nações. Da terra. E o que Deus. Promete. Ele cumpre. Pode passar o tempo. Que for. Aquilo que Deus. Promete. Ele cumpre. A palavra de Deus. Em Jeremias. Capítulo 1. Verso de número 11. Diz. Que Deus vela. Para cumprir. A sua. Palavra. Então. Os propósitos. De Deus. Também. Por meio. Da nação. De Israel. Por meio. Do povo judeu. Não poderia. Ser frustrado. Mas era necessário. Nesse contexto. Deus levar o povo. Permitir. Com que o povo. Fosse. Para cativeiro. Para o cativeiro. Para poder. Tratar. Com aquela nação. E eu já disse. Outras vezes. Esse cativeiro. Durou um período. De 70 anos. Mas hoje. Dentro do contexto. Do povo judeu. Esse mesmo povo. Que. Ora antes. De ser deportado. Para a Babilônia. Se curvava. Diante de. Tantas árvores. Frondosas. Adorando tantos. Tantos ídolos. Uma vez. Deportados. Para o cativeiro. Para o cativeiro. Babilônico. E ficou aqui. Esse processo. Esse período. De 70 anos. E foram tratados. Por Deus ali. Hoje. O povo judeu. Nos dias de hoje. Nunca mais. Circo. 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 Se curvaram. Para nenhum. Poste ídolo. Como eles faziam. Dentro desse. Contexto. Aqui. Mas o que eu quero ministrar. Nessa noite. Não é isso. Eu vejo. Jeremias. Ele mandando. Uma carta. Para os exilados. Dizendo. Olha. Vocês estão entrando em cativeiro. Vocês estão aí no cativeiro. E naquele tempo. Tinha o profeta. Cabe. E Zedequias. Que estava profetizando. Que o período. Que eles ficariam ali. Em cativeiro. Seria pouco. Mas aí. Eu vejo. Jeremias. Enviando essa carta. E dizendo. Olha. A partir aqui. Do versículo. De número 5. Ele começa a dizer. Edificai casas. E habitai nelas. Plantai pomares. E comei o seu fruto. Tomai esposas. E gerai filhos. E filhas. Tomai esposas. Para vossos filhos. E dai vossas filhas. Amaridos. Para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí. E não vos diminuais. Procurai a paz da cidade. Para onde vos desterrei. E orai por ela. Ao Senhor. Porque na sua paz. Vós tereis paz. Deus então. Estava mostrando agora. Por meio desta carta. Através da vida do profeta Jeremias. Que o povo. Ia ter que ficar 70 anos ali. E que eles deveriam. Então agora. Viver uma vida normal. Ali dentro de cativeiro. Do cativeiro babilônico. E esperar o momento oportuno. De Deus poder restaurar novamente. A sorte do povo judeu. E tirar tanto o povo judeu. Como a nação de Israel. De volta. E levar para a sua terra de origem. A Jerusalém. Mas que nesse período. Eles deveriam entender. Que eles deveriam viver a sua vida cotidiana. E de preferência. Debaixo. Dos cuidados de Deus. Ali em cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico. E eles deveriam agora. Esperar. E aguentar. E suportar o processo. Para que no momento oportuno. Deus então pudesse. Se voltar a eles. De uma maneira favorável. E trazer eles de volta. Para a sua terra. De origem. Mas esse versículo de número 11. Me chama a atenção. Eu é que sei que pensamentos. Que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz. E não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Quando Deus. Eu não sei se todos aqui. São diversos cristãos. Eu particularmente. Não sou. Mas eu me lembro. Que quando eu vivi uma vida. Sem Deus. Deus me chamou. Com meus 27 anos de idade. Até meus 27 anos de idade. Deus deixou da murra. Em ponta de faca. Ele deixou viver uma vida. Em conformidade. Com o querer. Do meu coração. E a palavra de Deus. Em Jeremias. Capítulo 17. Verso 9. Diz que. Enganoso. É o coração do homem. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E Jesus. Lá em Mateus. Capítulo de número 15. Verso 19. Ele diz que. É do nosso coração. Que procede os maus desígnios. A ira. As blasfêmias. As mentiras. Os homicídios. Os adultérios. E tudo isso. É o que contamina. O homem. E nós. Quando não estávamos. Com uma vida entregue. Nas mãos de Deus. Cada um de nós. Vivíamos dessa maneira. Sentindo os desejos. Do nosso coração. E pela palavra de Deus. Segundo diz Tiago. Nós éramos. Automaticamente. Constituídos. Inimigos de Deus. Por quê? Porque nós não estávamos. Se sujeitando. Ao querer de Deus. Andávamos. Conforme. O nosso querer. E a palavra de Deus. Diz que. Uma vez. Nós andando. Desta forma. Não tínhamos. Como que eu poderia dizer. Não podíamos. Estarmos. Dizendo que somos. Que éramos. Filhos de Deus. Embora. Particularmente. Muitas vezes. Eu. Quando eu estava no mundo. Eu dizia que eu era. Sem entender. Que filho de Deus. Eu passo a ser. Quando eu aceito. Aceito a Jesus. Na minha vida. Como meu único salvador. E então. Eu começo agora. A desenvolver. Meu relacionamento. Meu relacionamento. Com Deus. Porque agora. De fato. Ele passa a ser meu pai. E quando eu estava meditando. Nessa palavra. Como eu estava dizendo aqui. Quando eu. Estava no mundo. E Jesus me chamou. Ele me chamou. Para dar um sentido. Na minha vida. Porque a minha vida. Não fazia nenhum sentido. Até eu ter tido um encontro. Com Cristo. Eu vivi uma vida. Em conformidade. Com o meu querer. E havia um vazio existencial. Dentro do meu coração. Eu. As coisas. Que eu começava a desenvolver. Eu nunca conseguia. Concluir. Eu dormia. Eu deitava. Para dormir. Hoje. Não sabia. Se eu ia. Acordar. E a Bíblia. Fala. Que quando nós. Não estamos. Com a nossa vida. Entregue a Deus. Há uma cegueira. Espiritual. Que nos envolve. Então. A gente anda. Apalpando. Ao meio dia. Como se fossem trevas. Porque nós. Ainda não. Estamos andando. Em conformidade. Com o querer de Deus. E quando eu. Aceitei. A chamada de Deus. Na minha vida. Deus. Ele passou. A dar um sentido. Para mim. Ele mostrou. Para mim. Que agora. Eu tinha um objetivo. Agora. Eu tinha um caminho. Traçado por Ele. Para mim. Desenvolver. Diante da sua. Santa e poderosa. Presença. Quando Deus. Me chamou. Pela sua infinita. Misericórdia. No momento. Crônico. Da minha vida. E eu o aceitei. Como uma última. Porta aberta. Ao meu favor. Ao meu. Benefício. Então. Agora. Eu passei. A desenvolver. O relacionamento. Com Deus. E a procurar. Entender. O que Deus. Tinha para mim. E não demorou. Muito tempo. Para mim. Entender. Que era. Pensamentos. De paz. E não. De mal. Que Deus. Tinha. Para a minha vida. E que. No final. Eu seria. Beneficiado. Por tudo aquilo. Que Deus. Havia. Projetado. Para mim. E isso. Não é diferente. Na vida. De cada um. De nós. Que aqui. Estamos. Nesta noite. Diante. Da presença. De Deus. Deus. Ele. Tem. O melhor. Projetado. Para cada um. De nós. O amanhã. Em Deus. É sempre melhor. Em o nome. Do Senhor. Jesus Cristo. De Nazaré. Ousa. Confiar. O tema. Aqui. Também. Proposto. Dentro. Desta. Campanha. Eu já disse. Muitas. Vezes. Quando. Deus. Me chamou. Eu andava. Segundo. Os desejos. Do meu coração. Mas. Quando. Jesus. Falou. Em Mateus. Capítulo. De número. 11. Verso. De número. 28. E me fez o convite. Vinde a mim. Emanuel. Você que está cansado. E sobrecarregado. E eu vos aliviarei. E eu estava. Eu estava cansado. Eu estava sobrecarregado. Eu estava oprimido. Eu estava sofrendo. Eu estava distante de Deus. Distante da minha família. E aí. Deus abriu uma porta. E mostrou. Que ele tinha um projeto. Para a minha vida. Então. Eu aceitei. Como meu Senhor. E Salvador. E a partir desse momento. Eu estava dizendo. Para Cristo. Senhor. E eu disse. De fato. A minha vida. Até nesse momento. Não deu certo. Mas me liberta. Muda a minha história. Me ajuda. Fica firme. Diante da sua santa. E poderosa. Presença. E aí. Então. Eu comecei. A buscar a presença. De Deus. E procurar entender. O que ele tinha. Para a minha vida. Mas quando eu me refiro. A mim. Aqui nesta noite. Eu estou dentro do contexto. Dessa mensagem. Isso é para cada um de nós. Que aqui estamos. Diante da presença do Senhor. A nossa vida. Ela não dava certo. Sem Deus. Quando não estávamos. Com a nossa vida. Entregue a Ele. Mas agora. Uma vez. Que nossas vidas. Estão entregues. Diante da presença. Do Senhor. Não tem como. Não dar certo. A nossa vida. A não ser que você. E eu queira. Que não dê certo. Não existe. Nenhuma possibilidade. Dos planos. De Deus. Serem frustrados. Ao nosso favor. Só que é claro. Para que aquilo. Que Deus projetou. Para a minha vida. Se cumpra. Eu preciso. A cada dia. Me disponibilizar. A fazer a sua vontade. Eu preciso. A cada dia. Me disponibilizar. A andar em conformidade. Com o querer de Deus. E isso. Muitas vezes. Não é fácil. Mas eu. Particularmente. Que sei. Da onde Deus. Me tirou. Eu sei. Que eu já não tenho. Mais escolha. E também. É uma grande verdade. Que quando nós. Temos um encontro. Verdadeiro. Com Jesus. Você pode. Muitas vezes. Enfraquecer. Na sua fé. E por algumas vezes. Entristecido. Você pensar. Em voltar para trás. Mas tem um louvor. Que diz que. Quem já pisou. Nos santos. Dos santos. Em outro lugar. Não sabe viver. E onde estiver. Clama pela glória. A glória de Deus. Na minha vida é isso. Da onde Jesus me libertou. E da onde Ele me tirou. Eu já não me vejo. Mais longe. Da presença dEle. Por mais que muitas vezes. Eu caio. Fraquejo. E falho. Diante da sua santa. E poderosa presença. Mas eu entendo. Em Deus. Que minha vida. Não faz sentido. Sem Ele. E eu sei. Que Ele rege. A minha vida. É o Senhor da minha vida. E que Ele está cuidando de mim. Nos mínimos detalhes. Como eu sei também. Que há um tempo determinado. Por Deus. Para todo propósito. Debaixo do céu. Mas a palavra nos diz aqui. Deus Ele sabe. Os pensamentos. Que Ele tem. Ao nosso respeito. Pensamentos de paz. E não de mal. Para nos dar o fim. Que desejais. Precisamos confiar. Nessa palavra. Precisamos confiar. Que nossa vida. Não deu certo. Sem Deus. Deus nos chama. Para andar por cabeça. E não por cauda. Mas devemos entender. Quando Deus nos chama. Há um processo. E o meio. De Deus tratar. Na vida de cada um. De nós. Jesus. Pouco antes de enfrentar o Getsemane. Pela minha vida. E pela sua. Ele confortando o coração dos discípulos. No capítulo de número 16. De João. Do evangelho. Segundo escreveu João. Verso de número 33. Ele disse. Tenho vos dito isso. Para que tenhais paz em mim. No mundo. Tereis aflições. Vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus. Ele sabia. Que posteriormente. Os discípulos. Iriam enfrentar muitas dificuldades. Por amor do evangelho. Mas em tudo isso. Jesus estava dizendo. Tenho bom ânimo. As aflições. Faz parte do processo. As lutas. As dificuldades. As portas fechadas. As privações. Tudo isso. Faz parte do processo. Na vida. Do cristão. Jesus passou por isso. Os discípulos. Passaram por isso. A igreja primitiva. Passou por isso. Muitos mártires. Passaram por isso. E não tem como. Nós fugimos. Do processo de Deus. Nas nossas vidas. Mas é necessário entender. Que o final. É melhor do que o começo. Que tudo que Deus tem para nós. Logo ali adiante. É melhor. Daquilo que nós. Vivemos até aqui. Em Deus. E vale lembrar. Jesus. Ele disse. Em João capítulo de número 14. Versos 1 e 2. Que ele. Não deixaria. Os discípulos. Órfãos. Que ele iria. Preparar no céu moradas. E uma vez. Elas preparadas. Jesus voltaria. E buscaria os discípulos. Buscaria o nosso. Buscaria cada um de nós. Para que pudéssemos. Estar juntamente com ele. Numa eternidade. Só que vale lembrar. Que os projetos de Deus. Não é só a salvação. Nossa. Eterna. Porque se fosse somente isso. A partir do momento. Que eu me converti. Deus mesmo. Já poderia. Ter me tirado. Da terra. E ter me levado. Com ele. Não. Não é só isso. Ele tinha um projeto. E ele tem um projeto. Para a minha vida. Um plano traçado. E um caminho. Para me seguir. Diante da sua santa. E poderosa presença. Para que por meio da minha vida. De alguma maneira. O nome dele. Venha a ser glorificado. E isso. É na vida. De cada um de nós. Precisamos entender isso. Que Deus. Rege a nossa vida. Rege a nossa família. Ele cuida de tudo. A nossa volta. E quando nós estamos. Com a vida entregue a ele. Ele se encarrega. De mudar a nossa história. De trazer ordem. Para a nossa desordem. De normalizar. Aquilo que está. Em desordem. Na nossa vida. Mas dentro desse contexto. Temos que entender. Que é no tempo dele. Então por isso. Temos que perseverar. Em Deus. E confiar. E acreditar. Que ele tem o melhor. Projetado para nós. Mas o melhor de Deus. Para nossas vidas. Com dificuldades. Com lutas. Com provas. Que é por meio. Dessas mesmas. Que somos aperfeiçoados. Em Deus. Que é por meio. Das provas. Das lutas. Das dificuldades. Das privações. Que nós temos. O nosso caráter. Moldado por Deus. Forjado por Deus. E é nesses momentos. De vale. De desertos. De luta. De dificuldades. Que nós mais. Se aproximamos. De Deus. E é nesses momentos. Que Deus nos dá mais experiências. Com ele. Para contarmos. E o nome dele ser glorificado. Em o nome do Senhor. Jesus Cristo. De Nazaré. Precisamos confiar. Osa confiar. Porque hoje em dia. Dentro das igrejas. Estamos. Diante da presença do Senhor. Temos ouvido. Eu particularmente. Sei que essa igreja aqui. Ela é. Tem muitos ensinamentos aqui. Que eu tenho visto. A pessoa só não entra no céu. Se não quiser mesmo. Porque o estudo da palavra de Deus. Tem. É a palavra que nos edifica. É a palavra que liberta. É a palavra que cura. Que transforma. É a palavra que muda. Nossa história. E eu por meio da palavra. Eu entendo. Que eu tenho que me apegar. As promessas. Que Deus me dá. Por meio da mesma. E hoje em dia. Eu tenho ido pregar. Em algumas igrejas. Muitas vezes. A igreja cheia. Só que. Cristãos. Não acreditando. Que o mesmo Deus. Que curou no passado. É o mesmo Deus. Que continua curando hoje. Cristãos hoje dentro da igreja. Que não acreditam. Que Deus. Não é mais poderoso. Para poder reverter. A sua situação conjugal. Ou mudar. A história. Da sua vida financeira. Pessoas que hoje. Estão dentro da igreja. Estão ouvindo a palavra de Deus. Mas não estão acreditando. Que Deus. É. É o suficiente. Para mudar a história dela. Para tirar um filho da droga. Uma filha da prostituição. Para mudar a história. E começar. Uma nova página. Na vida. Daquela pessoa. Daquela família. E isso é motivo. Da gente se entristecer. Porque os pensamentos de Deus. Ao nosso respeito. É de paz. E não de mal. Salmo 37. Versículo de número 4. Diz o que? É um texto bem conhecido. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Se apegue com Deus. Fique feliz. Por ter Deus na sua vida. Regendo a sua história. Que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Mas é claro. Quando nós estamos tendo uma vida de oração. Buscando a presença de Deus. E entendendo o projeto que Ele tem para a nossa vida. Os nossos pedidos não serão pedidos egoístas. Vai ser pedidos que o nome de Deus vai ser glorificado. Essa é a grande verdade. Porque o cristão que nasceu de novo. Ele sabe como pedir. Ele sabe o que pedir diante da presença do Senhor. E aí para me finalizar essa palavra. O que eu queria dizer. Quando eu estava meditando nessa mensagem. Vendo que Deus tem sempre o melhor projetado para cada um de nós. Deus estava me direcionando. Que eu também como filho agora de Deus. Eu preciso entender a minha posição de filho. Eu preciso compreender o que Deus tem para a minha vida. E me apegar nas promessas que Ele faz. Por meio da sua santa e poderosa palavra. Efésios capítulo de número 5 verso de número 17 diz. E não vos tornei insensatos ou sem juízos. Mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Nós só vamos conseguir. É desfrutar dos benefícios que Deus nos concede a cada dia. Quando nós entendemos aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas também. Só desfruta quem entende. E quando eu estava meditando nessa palavra. Eu fui levado para Lucas capítulo de número 15. Verso de a partir do versículo de número 25. Ali naquele contexto vai falar sobre a parábola do filho pródigo. É uma parábola muito conhecida e ouvida. Dentro da igreja. Principalmente nos cultos de missão. Mas o contexto ali é outro. Deus me levou para aquela palavra e mostrou. O filho mais velho estava no campo. E diz a palavra de Deus então. Que o filho mais novo que havia saído e gastado toda a herança do pai voltou. E o pai agora estava a porta dentro da fazenda. Se divertindo com o filho mais novo. Que se arrependeu do erro que praticou. E ele correu para os braços do pai novamente. E aí diz o contexto que. Nesse contexto ali. Lucas capítulo de número 15. A partir do verso 25. Que agora o filho mais velho ele volta do campo. E ele volta do campo. Vê aquele alvoroço dentro da fazenda. E ele chama um dos encarregados do pai dele. E diz o que está acontecendo aí. E aí o encarregado do pai dele diz. Olha, chegou teu filho. E teu pai agora matou um servilho gordo. Um bezerro gordo. Ali está comemorando o retorno dele para casa. E aí diz a palavra de Deus. Naquele contexto que o filho. O irmão mais velho. Ele começa a ficar enciumado. Irado. E não. E não consegue. Compreendeu. Porque o pai havia recebido. Aquele filho mais novo. De braços abertos. Depois de tudo isso que ele fez. E aí. Ele inconsolável. É necessário que o pai saia lá para fora. E chame ele. E diz o contexto ali que. Ele vai até o pai dele e fala. Pai. Quantas vezes te sirvo. Com total integridade. Sem jamais transgredir uma ordem somente tua. E tu nunca me deste um bezerro conjecturando eu. Nem que fosse magro. Para mim me alegrar. Com os meus amigos. Agora vem esse aí. Que gastou todo o dinheiro. Toda a herança. Com meretrizes. Vivendo uma vida dissoluta. E agora ele volta. E o senhor prepara esse banquete para ele. E aí o pai vem e fala. Filho. 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 Conjecturando eu. Você não está entendendo. Tudo que eu tenho aqui. É seu por direito. O pai estava dizendo para o filho. Você nunca se divertiu. Com seus amigos. Porque você não quis. Porque a fazenda está à sua disposição. Os bens estão todos à sua disposição. Você não matou um cabrito, um novilho. Gordo, magro. Porque você não quis. Porque você não entende a sua posição de filho. É por isso que está há anos dentro da igreja. E não desfruta. Deus estava ministrando no meu coração. Que assim somos nós muitas vezes anos dentro da igreja. E não desfrutamos daquilo que Deus tem. Para cada um de nós. Porque nós não entendemos. A herança que nos pertence por direito. E por isso muitas vezes estamos dentro da igreja. E achamos que Deus não quer curar. Achamos que Deus não quer salvar. Achamos que Deus não quer mudar a história dentro da minha casa. Achando que Deus não é suficiente para mudar. A minha situação no casamento. Ou a minha vida financeira. E achamos que Deus não quer fazer. E quem disse que Ele não quer fazer? João capítulo de número 10 verso 10. Jesus disse. O ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida. E vida em abundância. Qual vida em abundância é essa? Vida em abundância é vida completa. É vida plena. É vida satisfatória. E eu só vou conseguir ter essa vida satisfatória. Quando Deus cumprir na minha vida as promessas que Ele fez. E colocar a casa em ordem. Normalizar a minha vida. E eu acredito que Ele quer fazer isso. E eu preciso continuar acreditando. Ousando a confiar que Ele há de fazer por mim tudo aquilo que Ele prometeu. Então eu quero dizer. Devemos se apegar às promessas de Deus. Atos 16, 31 diz. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Promessa é tua. Pega para você. E ore em cima dela. E fala Senhor. Muda a história dentro da minha casa. E eu creio em Ti. Coloca a tua família no joelho. Como você está fazendo. Continue fazendo. E entenda que no momento oportuno Deus reverte. Por quê? Porque é a promessa dEle. Isaías capítulo de número 53, versos 3 e 4 diz. Certamente o Senhor Deus tomou sobre si as nossas dores. E os nossos pecados levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito. Ferido de Deus e contrito. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras fomos sarados. A saúde de Deus também me pertence. Eu sou filho. A vida satisfatória me pertence. Mas eu preciso acreditar. Aí você pode dizer. Igual eu já citei isso aqui outra vez. Ah. Mas quantos cristãos estão morrendo de Covid-19? Tudo bem. Se há a morte que Deus escolheu para o nome dele ser glorificado. E você não tem nada a ver com isso. Quantos cristãos também estão morrendo de cânceres por aí. Mas foi a morte que Deus permitiu para o nome dele ser glorificado. E quantos outros que não é com enfermidade estão sendo decapitados. Em países de fora. E quantos outros que estão morrendo em acidentes sem ser enfermos. Eu não posso tomar isso por base. Para achar que Deus não quer curar a minha enfermidade. Sendo que a Bíblia me dava vazão. Para me acreditar que Ele continua curando. E que a saúde me pertence. Então eu tenho que ficar com que a palavra de Deus me diz. Porque eu estou ouvindo ela. E falar Senhor eu creio na cura. Eu creio no milagre. Eu creio que o Senhor morreu na cruz. E que por meio da sua morte. A saúde me pertence. E aí Deus honra a sua fé. Muitas vezes não recebemos porque a nossa fé não alcança. Muitas vezes estamos desacreditados diante da presença de Deus. E em Deus a palavra dEle é sempre um sim ao nosso favor. Não, não. Que dia que Deus falou que não quer te curar. Que dia que Deus falou que não quer mudar a história da tua família. Que dia que Deus te falou que não quer mudar a sua vida financeira. Então eu preciso acreditar que Ele quer. A palavra me dá vazão para isso. Enquanto você está comprometido com Deus. Ele está trabalhando ao teu favor. Mas o que devemos entender aqui nessa noite. Eu finalizo. Que o tempo de Deus aqui não é o nosso. E o tempo de Deus muitas vezes é doloroso para nós. Porque Ele não trabalha da nossa forma. Por isso que está aqui ó. Ouse confiar. Porque o tempo dEle é diferente do nosso. Ele não trabalha na nossa ótica. E aí como nós. A nossa vida toda vivemos da nossa maneira. E agora. Agora precisamos confiar. Mas muitas vezes. O tempo está fechado ao nosso redor. Aí você fala. Acabou tudo. Mas ainda assim. Deus continua no controle de tudo. E no final Ele muda a tua história. Mas precisamos continuar tendo fé. Fé que Deus quer fazer. Fé que Deus Ele quer reverter a nossa situação. Em o nome do Senhor Jesus. Porque nele. É o que está escrito aqui nesse versículo de número 11. Ele bem sabe. Os pensamentos que tem ao nosso respeito. E precisamos crer. Hebreus capítulo de número 11. Verso 6. E eu finalizo. Diz. Ora. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Creia que Ele existe. E que se torna recompensador. Daqueles que o buscam. Você está buscando a presença de Deus aqui ó. Hoje. Parece que é somente mais um culto. Mas Deus está livrando nesse momento a tua família lá fora. Deus está cuidando dos seus negócios. Deus está trabalhando ao seu favor. Essa é a grande verdade. E vai continuar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que eu creio piamente. Que a boa obra que Deus começou. Nas nossas vidas. Ele vai concluir até a volta. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem com esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Entenda que a glória da última casa será maior do que o da primeira. Entenda que tudo o que Deus tem projetado para a sua vida. Para a sua família. É muito maior do que aquilo que você acredita. Que já viu em Deus. Até neste exato momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pastor. Pode fazer uma oração. Como que funciona. Eu volto a... Eu convido a Amada Igreja a colocar-se em pé. Foi-se meu tempo. Agradeço a Deus de todo o meu coração. Por esta rica oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Com vocês. Nesta casa de oração. Eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida. Eu não sei como você entrou aqui dentro desta noite. Mas Deus sabe. E eu sei também que foi esta palavra que o Senhor. Estava ministrando durante o período que eu orava. Nesta tarde. É o Senhor. Na verdade desde manhã orando. Para mim poder ministrar aqui nesta noite. Eu gostaria de convidar você a vir aqui na frente. Eu não sei qual que é a sua causa. O que você necessita. Mas a palavra de Deus diz que Ele sabe o que Ele tem para nós. E o que Ele tem é melhor. Para cada um de nós. Ele tem tudo sob controle na tua vida. Não se preocupe. Continue confiando nele. Continue. Acreditando que o melhor dEle ainda está por vir. Ouse a sonhar. Deus é um Deus de coisas grandes. Não espera coisas pequenas de um Deus grande. Não. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a ótica. A maneira de você olhar para Deus. É o que vai fazer a diferença na sua vida. O que eu quero dizer. Que certa feita. Certa feita um homem. Estava com o seu filho no colo. E o filho olhou um avião passando no céu. E disse. Pai. Olha como aquele avião é pequeno. Pai. Aí o pai disse. É pequeno né filho. Ele falou sim pai. Passou-se algumas horas. O pai daquele menino. Leva ele até o aeroporto. E agora os aviões estão ali em solo. E aí o filho vai chegando perto. O pai vai conduzindo aquele menino. Até perto daqueles aviões gigantes. E quando o menino chega perto de um daqueles aviões. Ele olha e fala. Pai. Nossa. Como esse avião é grande. Assim é Deus nas nossas vidas. Se eu começar a me distanciar de Deus. Eu vou começar a enxergar ele pequeno. Porque ele vai começar a ficar de longe para mim. Mas a partir do momento. Que eu entendo que ele tem um projeto para mim. E que ele projetou. Para que eu seja uma pessoa que dê certo na vida. Então eu começo a me apegar naquilo. Em tudo aquilo que ele já falou para mim. E começo a meditar em tudo que ele já fez. Ao meu favor até nesse exato momento. E começo então a me aproximar mais dele. Então eu vou receber de Deus o conforto necessário. E a confiança necessária. Para acreditar que ele continua sendo um Deus grande. Grande na minha vida. E que não há obstáculo. Não há lutas. Não há provas. Não há dificuldades. Que eu não vou vencer. E suportar. Tendo Deus à frente da minha vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É em nome do Seu amado e poderoso Filho. Senhor Jesus. Que aqui estamos. Aba. Diante da Tua santa e poderosa presença. Reunidos nessa casa de oração. Pai amado. Pai querido. Eu ministrei a Tua palavra. E o Senhor sabe que é com temor e tremor no meu coração Pai. Me sentindo indigno de estar aqui Senhor. Pai Santo. Eu falei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E aqui está o Teu povo. Mais uma vez o Senhor vem nos mostrar. Mais uma vez o Senhor vem nos mostrar. Que é o Senhor que rege as nossas vidas. Mais uma vez o Senhor vem nos mostrar. Que está tudo dentro do Seu tempo Pai. E que o Senhor não perdeu o controle Senhor. Da vida de cada um de nós. Que aqui estamos diante da Tua santa e poderosa presença. Pai. Tenha misericórdia de nós Senhor. Nós precisamos meu Pai a cada dia de Ti Senhor. Nos ajude ó Deus. Eu te peço. A cada dia. A compreender Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem projetado. E preparado para cada um de nós Senhor. Eu oro neste momento e peço. Renova Senhor. A nossa mente. Renova Pai. As nossas forças aqui nesta noite. Pai. Joga por terra toda a incredulidade. Todo o sentimento de fracasso. Toda a desesperança. Senhor. Remova nesta hora de nosso meio. Muda Pai a nossa história. Segundo a Sua infinita misericórdia. Remova de nossos corações nesta noite. Toda a angústia. Todo o embaraço. Todo o peso espiritual a Deus. É o pedido que eu lhe faço. E que o Teu Espírito Santo Senhor. Nesta hora. Possa nos envolver Senhor. Pela Sua infinita misericórdia e amor. Trazendo-nos ó Pai a Sua paz. Trazendo a alegria necessária ó Pai. Para que possamos sair aqui desta noite. Crendo no milagre. Crendo na resposta. Crendo meu Pai. Que a última palavra vem do Senhor. Para as nossas vidas ó Pai. Pai Santo, amado e querido. Entra com a providência que o Teu Filho e Tua Filha necessita aqui nesta noite. Seja na área da saúde Pai. Toca ó Deus nesta hora. Desde as plantas dos pés até o alto da cabeça. Normaliza o sangue Pai. A saúde. Coloca tudo no lugar ó Pai. O nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Remova toda a dor na costela. No ombro, na cabeça, nas costas. Nas pernas. Meu Pai normaliza para a glória do Teu Santo Nome. Opera uma cirurgia espiritual na vida do Teu Filho. Na vida da Tua Filha ó Pai. É o pedido que eu lhe faço ó Deus. Pai Santo, Pai amado e querido. Visite cada lar aqui representado nesta hora. Tem livramentos, meu Pai, para os Teus filhos. Para as Tuas filhas que aqui estão. Diante da Tua santa e poderosa presença. Pai amado, Pai querido. Normaliza, Senhor, a vida financeira. Sabemos que é do Teu jeito. Que é do Teu modo. Que é no Teu tempo. Mas eu te peço, normaliza. Dá um sinal. Na vida do Teu Filho. Na vida da Tua Filha, Senhor. Eu te peço aqui nesta hora. Que o Senhor está trabalhando ó Deus. A favor dos Teus filhos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai restaura casamentos ó Deus. Eu te peço. A vida sentimental, meu Pai. Do Teu Filho e da Tua Filha. Aqui nesta noite. É o pedido que eu lhe faço, Senhor. Leve a Tua paz, Senhor. Para dentro de lares aqui ó Deus. É o pedido que eu lhe faço. E traga a certeza em cada coração que aqui está. De que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai. E que o Senhor projetou cada um de nós. Para que pudéssemos dar certo. Diante da Tua santa e poderosa presença. E que nós possamos a cada dia, nos momentos difíceis. De dificuldades, de portas fechadas que vêm, Pai. Ter a certeza nesta hora de que tudo aquilo que o Senhor prometeu. Para cada um de nós o Senhor é fiel para cumprir. Pai, tome cada vida que aqui está em Tuas mãos. Fortaleça, dá estrutura. Muda a história para a glória do Teu Santo e Poderoso Nome. Assim eu oro, Pai Santo, querido e amado. E Te agradeço em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.